Música Vai, vai, vai Bora, parou, 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 parou Vai, vai Vai me dar o celular, pega o celular, pega o celular Vai o celular Salve felinhas, começando mais um videozão aqui, mano, pro canal Seguinte, no video de hoje eu tô aqui com o meu parceiro Dudu Olha ele aí Vixe, mano, vamos bater A gente tá com a bag aqui nas costas, hoje não vou fazer entrega, tá? Hoje o bagulho é doido Diferente de verdade, vou falar pra vocês agora O negócio hoje aqui é que a gente vai encontrar alguém na rua aí Que esteja de vacilo, sozinha E a gente vai chegar naquele modelão já Ei, 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 parou, 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 não sei o que Como se fosse um assalto, mas não vai ser um assalto Porque nós não somos bandidos Quer dizer, esse bicho aqui é, mas... Então, a gente vai chegar nas pessoas, né? E vamos fazer isso aí, ensinando um assalto Mas vai ser só pra perturbar mesmo E quando a pessoa parar, ficar em choque Aí a gente vai dizer que tá procurando uma rua e tal E aí depois a gente volta pra explicar, né? Eu espero que não dê tão ruim Porque se for uma pessoa armada A gente vai levar um tiro Já vou deixar o link do canal aqui, do Dudu, aqui embaixo Já dá uma força lá, corre lá Que o vídeo tá me ajudando aqui no videozão E é isso aí Se você quiser assistir também de outro ângulo A câmera dele também tá gravando aqui comigo E é só salvinho, filho Berra Titã Passar aqui no beco, dá aquele jeitão Já começou o Panta, pô Daquele jeitinho Com um motax ali, ó Não é? Não é pergunta que hoje o Zé Cardoso mesmo E aí, moral? A senhora ficou com medo, velho A senhora ficou com medo, velho Não, rapaz, tem um bananado, não Eu já fui assaltada aqui Na porta E aí Que cara de jeitinho aí Foi maldade Não, tá não, porra É porque a gente tá gravando um vídeo pro canal do YouTube Aí a intenção era fazer medo mesmo, entendesse? É, tem problema a senhora aparecer lá? A cara dela Ela vai bater na gente Não pode não aparecer no YouTube, vai ficar lá Se eu chegar de fora fora ou... É, tem nada não É, é Tá bom, senhorita Fechou no 10? Melhorou, não é melhorou Como é o nome da senhora? Ô, como é o nome da senhorita? Juliana, desculpa aí Boa noite pra vocês, viu? Aí tu vai tá fazendo essas preservadas assim Com todo mundo É, é Se a senhora... Se a senhorita quiser assistir, hein Vai tá lá no meu canal e no dele O meu é Juninho DG É Lá no YouTube Lá no YouTube Fechou no 10? Boa noite, viu? Ela ficou com medo E nós já chegou naquele ponto aí, ó Ei, moral Três, pô, tem três ali Bora Sim, nós é perto aqui E aí, rua José Cardoso Ela mesmo Ah, é Opa, oi, pa Vocês sabem onde é que fica a rua de José Cardoso? Não sei não Não sabe não Tá bom, tá obrigado Ixi, ela ficou em choque Ela olhou assim, eu disse Ixi Perdi tudo agora Celular E aí, bora voltar lá fazer Que pegadinha Claro, pô Ela vai ficar aí com mais medo ainda Será? Cadê? Ela já desceu? Não, ela tá lá Não, Zé Ela correu, eu acho Ela correu, pô É, ali, ó Vamos voltar lá? Mas ela andou Vai avisar, né, vai? Ô moça Ô moça, boa noite A gente só queria dizer a vocês que é só uma pegadinha que a gente tá gravando, tá? Desculpa a brincadeira Que era pra aparecer sem um assalto mesmo Desculpa aí a brincadeira, viu? Tem algum problema em vocês aparecerem lá no canal? Não, tem não Fechando daí, então Não, tem não Parou, 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 parou Onde é que fica Você sabe me dizer aqui onde é que fica a rua Mário Lira? Oi O que foi que aconteceu com vocês, Ami? Eu tinha uma ladeira Eu já tinha uma ladeira Eu já tinha uma ladeira Eu já tinha uma ladeira E eu tinha uma coisa pra lavar Que eu falava com três pastinhas, mas E eu esperando vocês entrarem na tua rua, na rua da Harmonia Tu é doida, é fiera que eu me calava toda naquela rua É nada Ué, tem problema em vocês aparecerem lá no vídeo? Sim, tem problema não Lógico, né? Não fique com vergonha não, Bruninho Eu sou seu fã Deu um salvinho aqui na rua Deu um salvinho É boa Boa, boa, boa Você vai fazer com uma mulher, ela é quase forte Pô, e só tu vendo as resíduas Não, ele chega Ele chega E aí, não Mas parou, parou, parou Nós estamos gravando vídeo pro canal Quem é Tassula? Aonde ela vai? Eita, vamos fazer assim pro vídeo ficar top? Rapaziada, a gente fez ali com aquelas duas meninas Por coincidência eu conheci elas, mas ela não reconheceu a gente E agora a gente combinou aqui Que elas tão vindo com uma amiga dela E aí a gente combinou pra elas descer naquela rua escura ali, ó Acho que não dá nem pra ver, né? Aquela rua ali, ó Elas vão descer Aí a gente vai fazer um pânico muito louco E vamos levar o celular dela, mano Vamos fazer aqui um assalto mesmo Levar celular, dinheiro, o que tiver, tá ligado? Ali, ó, naquele escuro Aí já era E aí vamos ver qual vai ser a reação dela quando a gente voltar de novo, tá ligado? O bagulho vai ser doido Mas nós passamos e voltamos E essa rua escura aqui é a peste, isso? Ixi, era pra nós ter combinado elas Eita azada, a doença do rato E esse motoboy, porra? O motoboy tá fora E se a galera entregar a nós? Peraí, peraí Deixa eu pensar É agora, agora, rapaziada, é agora Calma Bora, parou, 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 parou Vai, vai Me dá o celular, pega o celular, pega o celular Vai o celular, bora, 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 ligeiro Ela viu o que, viado? Ela viu o que, porra? Ela viu o que? Ela viu o que? Eita, bicho burro Mas vocês foi que emburraram, porra Olha, era pra ter Era pra descer nessa rua aqui, não era na outra lá, não Tá vendo as qualidades de amiga que você tem? Só com medo Não, eu fiquei não, você não viu o que eu fui não? Não, de cara, de cara você Depois eu olhei como você tava arrumado Caralho Eu não sei que tu tinha visto essa câmera Não, então gravamos Tá Mas não, descarregou, né? Não Não Porra, bicho, tu é vacilão, bicho A minha tá, pô A minha tá Vocês iam assustando ela já? Eu falei quando a gente desceu Passaram, passaram, passaram Você Ei, mas você gelou de início, viu? Gelou Ela fez assim, ó Eu peguei o celular Eu olhei assim pra mandando Digo, não tem nada preto aí Deixa eu levantar Ela levantou, foi? Oxe, bicho meu, irmão Eu tenho medo de reagir Eu tenho medo de reagir Não, a gente tá vendo Eu tinha me pedindo boi na câmera Eu tinha me pedindo Eu tinha me pedindo Eu tinha me pedindo Não São seus amigos Eu estaria subindo na rua Falando da vida do povo Eles falaram pra eles agarram Não Você Ei, é esse tipo de amiga que tu tem, é? Olha aí, tá vendo aí? Essa parte Que parte? Essa parte deu errado Porque meu amigo estragou Não, eu vou colocar Eu estraguei o bambu Tinha que ser seriguela Pra estragar a noite Foi não, foi você, velho Você não Você levantou demais Não, você levantou demais E eu vi esse negócio aqui Você não Você não meteu o pânico Que era pra meter, não, pô Já tinha Tinha pegado Olha, tinha pegado assim Olha, se liga Já era pra ter descido Pegado na blusa dela Bora, pô O chassai não tá entendendo O que nós já andamos, não Quem? O cara que tava descendo Ele parou? Ele ficou Ele não ia ficar O que fuça também Olha, tem algum problema Tu aparece lá no canal? Tem, não? Não, eu tenho Você foi foda Que ladrão Não Bora Que ladrão é você Sabe não Já era Não, já era pra mim ter feito o pânico já Nós tem Mas só que aí sair com iSoft aí é cadeia Vai É bem, ó Fica pra comer Não sei que esse negócio Foi, foi, foi Quando vocês deixaram ela fez Ai, foda, mulher Se preocupa, não Ai, foda Uma porra Ai, foda Que come A mesma coisa É, não É, não Foi, não Ela foi fechando no 10 Mas deu pra ter uma fita aí, entendeu Foi, foi, foi Ainda, ainda tá valendo Ainda tá valendo Se fosse a sorte de verdade Eu já estaria morta, caralho Tá vendo aí? Eu tava morta Tu ia levar uma mãozada Que ia entrar óculos E ia entrar tudo pra dentro agora É, era, vocês iam se lascar Eu fui salvar vocês Eu fui salvar vocês Então vai nascer na arma Ah, tá bom Tá bom Olha, valeu mesmo Rapaziada O vídeo foi esse, mano Espero que vocês tenham gostado Já deixa aquele like Pra fortalecer Se inscreve aí no canal Se não for inscrito E bora compartilhar com o canal Ele tá com uma meta de mil inscritos Fechou Se você não me segue no Instagram Já me siga lá Segue meu parceiro Dudu também Que eu vou tá deixando aqui abaixo E é isso aí, mano É nóis Valeu Fui Tchau Tchau Tchau